103 bancos comunitários participaram no terceiro encontro nacional da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Organizado pelo Banco Palmas, que comemora 15 anos de existência, o encontro reuniu gestores municipais e representantes em Fortaleza, capital do Ceará. Discutiu os próximos desafios para a economia solidária no país. O Banco Palmas mandou fotos do encontro. Vamos conferir. Durante dois dias, os participantes discutiram a questão da identidade dos bancos comunitários e sua estruturação em rede. Foram definidos desafios como a questão da representação política e assessoria técnica e apoio à formação. O secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Paul Singer, também comemorou os 15 anos do Banco Palmas, a maior experiência de economia solidária no Brasil. Foi apresentado o projeto, já em andamento, do Palmas Lab, um laboratório de tecnologia que vai gerar novidades tecnológicas para a comunidade. Foi apresentado também o livro Banco Palmas 15 anos, resistindo e inovando, baseado em pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo.